Assista esse vídeo até o final, que eu vou te dar uma ideia bem bacana pra casamento. Sim, eu aceito. E você, aceita aprender essa aula? Então vem comigo. E aí, noivinha, tá ansiosa pro grande dia, não sabe o que vai fazer? Então hoje a gente vai fazer uma aula muito fácil e barata pra você decorar um cantinho de onde você vai fazer a sua cerimônia, tá bom? Eu vou usar aqui pouco material. Aqui eu tenho 5 polegadas branco, esse eu tô usando perolizado, mas você pode usar o comum, não tem problema, tá? Balão 250 Big, branco também. A gente vai usar aqui duas unidades. Vocês viram que aqui a gente tem uma franja, tá? É pra simular o gazelio. Caso você não tenha, né? Na sua cidade não tem, ou você quer economizar realmente, então eu vou ensinar vocês a fazer essa franja. E pode ser pra qualquer outro balão. Eu, no meu trabalho, costumo usar muito pra fazer balão revelação, algum outro tipo de Big, mais trabalhado, personalizado. Então você pode usar essa estrutura e eu vou ensinar pra vocês agora, é bem facinho. Bom, a franja, ela é feita com papel de seda. Pra essa altura, a gente vai usar 7 papéis, tá? Pode ser um pouco menor aqui, um cano de mais ou menos 1 metro, são mais ou menos 5 dessa. A franja dá muito trabalho, tem que cortar. O que eu sugiro? Que você coloque aí umas 4, 5 folhas juntas, né? Dobre ela ao meio. Com o auxílio da régua e do estilete, você pode ir filetando. Aqui eu vou fazer com tesoura, pra vocês verem que também é bem rápido. É só, aqui ó, a gente vai cortar, dobrou ela no meio. Um dedinho mais ou menos, né? E eu vou fazer isso na minha folha toda, tá? Depois que vocês fizerem, aí ela vai ficar dessa forma aqui, ó. Tá vendo? Uma sainha. Então aqui eu vou dobrar ela ao meio, pra dar um pouco mais de volume aqui. E a gente colocou um cano de alumínio, tá? Ele é vazado. Você pode também, se tiver cano de PVC, ele até 1 metro mais ou menos, ele é mais rígido. Passou disso, ele já começa a envergar. Então você pode usar, encapa ele de branco, com o que você tiver, quiser pintar, passar fita crepe, ou passar um 260, se você tiver mais habilidade, só pra não aparecer aquela parte marrom. Então eu vou mostrar agora como eu vou fixar no varão. Pra colar tem várias formas. Aqui eu vou usar só um pedacinho de durex, mas se você quiser usar cola branca, é só passar aqui de um lado só nele todo, e na hora de colocar aqui, ele já vai colando. Então, é um processo um pouco mais fácil também. Sempre começar de baixo pra cima, pra saber onde vai terminar. E lembrando que tem que deixar um pouco embaixo, dependendo da base que você for usar aí, optar por uma menorzinha, tá? Pra não aparecer e realmente ficar esse aspecto de gás éido. Então, eu coloco aqui, tá? Dobrei ele no meio e vou girar e deixar essa parte que eu não cortei, pra gente poder prender, tá? Passei aqui. No finalzinho, eu vou colar o durex um pedacinho aqui no meu cano e um pedaço pra finalizar a franja. Então, eu ponho aqui e já prendo no varão. Então, ele fica fixo aqui e não vai mexer. Tá vendo como ele dá um volume? Certo? E assim eu vou fazendo, eu vou só mostrar o próximo aqui, sobre a distância que a gente vai deixar. Então, assim, o suficiente pra tampar essa parte e mais um pouquinho. Então, a gente vai contar aqui uns quatro dedos e vai prender a próxima. Tá ok? Então, o mesmo processo, nela toda, são sete franjinhas aqui. E aí, ela vai ficando assim, até o topo. Bom, aqui eu já finalizei o cano, tá? Coloquei a franja nele todo. Aqui em cima, a gente vai colocar dois clusters, tá bom? Esse primeiro aqui tá inflado a quatro e meio e esse a três. Então, eu vou colocar esse aqui primeiro, tá? O nó tem que ser frouxo, tá? Senão, vocês não vão conseguir trançar ele aqui. Então, eu dou duas voltas. Tá preso aqui e vou colocar o segundo sobre ele. Mesma forma, eu vou só encaixar e trançar no cano. Aí. Agora, a gente vai colocar o big aqui em cima. Eu vou inflar ele. O cuidado maior que vocês vão ter que ter aqui é só ver se tá do mesmo tamanho os dois. Então, aqui eu vou dar um nó no gargalo do big. E vou prender um 260 aqui pra gente conseguir colocar aqui no nosso clusterzinho. Dá duas voltinhas e um nó. Pode ser dois nozinhos, porque a gente não quer que esse balão pule da sua haste no meio da festa. Vou posicionar aqui, tá? E passar lá embaixo. Solta aqui no meio do balão. Então, já coloquei o meu big. E aqui, como eu já falei em vários outros vídeos, a gente vai usar muito agora, nessa tendência de personalizar balão, né? Adesivo. Então, se você não tem uma silhuete, procura uma amiga que trabalhe com personalizado. Uma gráfica que consiga fazer pra você, porque vai usar muito, tá? Se você não tiver arrudão de desenhar, então a gente vai usar muito adesivo. Coloquei aqui e vou colocar o de cá, tá? Noivinha, então é isso. Espero que tenha gostado, que seja útil pra você. E mais fácil que isso, só dizer sim pro boy. E como de costume, deixa aqui o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho pra não perder nenhuma novidade. Compartilhe com as suas amigas que estão prestes a casar. E lembrando que toda terça e quinta a gente tem vídeo com novidade. Então, por hoje é só. Espero que tenha gostado do vídeo. E eu vou nessa, hein? Tchau, tchau! Tchau.